Governo do Estado realiza reunião com empresários, mais uma reunião, eles estão praticamente em reuniões permanentes, desde a semana passada. E o governo ficou de amanhã e colocar para votar a proposta e, olha, a informação que eu tenho, não sei nem se vai ser confirmada na reportagem, mas a informação que eu tenho é que o que vai ser votado amanhã pelos deputados é uma proposta de 19,5% para a manutenção da alíquota do ICMS. Passa de 17,5% para 19,5%. Mas, enfim, vamos à reportagem. Com muitas discussões entre o governo do Estado e empresários que não aceitam o aumento da alíquota do ICMS modal, o secretário de Finanças do Estado se reuniu com a classe empresarial para discutir melhorias e condições que podem ser implementadas, já que a primeira proposta do governo desagradou de forma direta o setor comercial, onde o aumento do ICMS foi aprovado de 17,5% para 21%. Nós estivemos reunidos mais uma vez com os representantes do setor produtivo do Estado de Rondônia discutindo as possibilidades de redução da alíquota modal do ICMS, atualmente estabelecida em 21%. Dentro dessas discussões foram avaliados cenários alternativos, consequências de cada cenário, para que a decisão a ser tomada seja feita com o máximo de responsabilidade, embasamento e consciência a respeito da necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal do Estado e do crescimento da economia do Estado de Rondônia. Nós não chegamos a um percentual único, a um consenso final, mas estabelecemos avanços que serão muito importantes para o desenrolar dessa situação ao longo da próxima semana. O resultado do debate agora segue para a análise do governador Marcos Rocha, que poderá reajustar a alíquota em 19,5%, diferente dos 21% aprovado em lei há três semanas. A decisão final será do governador e possivelmente terá novas discussões nos próximos dias. Segundo o governo do Estado, itens da cesta básica como feijão, farinha de mandioca, sal de cozinha, produtos hortifrograngeiros em estado natural, óleo de soja, açúcar cristal, farinha de trigo, leite, fubá de milho, entre outros, estão fora da nova política de tributação. Além disso, medicamentos para tratamento de câncer e equipamentos para portadores de deficiência com próteses e aparelhos ortopédicos. É, é uma discussão que não parou na semana passada, final de semana, enfim. O consenso não existe, é verdade, como foi narrado aí pela reportagem, porque os segmentos empresariais, eles ainda contestam, pelo menos muitos dos segmentos empresariais e eles contestam que se altere a alíquota, eles querem que mantenha-se em 17%. Eles acreditam que vai haver uma fuga do consumidor, do comércio e com isso brigam pela manutenção do 17%. É que surgiu também agora um novo componente, porque dentro do que o governador pretende fazer com o recurso que ele quer arrecatar, é poder, além de fazer investimentos em várias áreas, ele quer também investir em salários dos servidores públicos. Ele quer atender a muitas reivindicações que são feitas aí, historicamente, para os segmentos dos servidores, inclusive da segurança pública, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, que, segundo o que a gente ouviu hoje ainda, está entre os 25 salários mais baixos do país, os policiais civis e militares de Rondônia. Então há toda essa expectativa dos servidores de que, se caso for aprovado uma alíquota maior do que a de 17,5%, eles poderão receber um aumento salarial. Seria um reequilíbrio, um realinhamento salarial dos servidores de diversas categorias do Estado. E, com isso, faz com que nós tenhamos amanhã, na sessão da Assembleia Legislativa, uma sessão muito aguerrida, muito quente, porque vai estar lá representantes do comércio, de um lado pedindo para que os deputados mantenham os 17,5%, e vai ter um outro grupo engrossados pelos servidores pedindo que a alíquota seja aumentada. O governo apresentou, no primeiro momento, a proposta de 21%, só que, com as discussões havidas com o empresariado e com os protestos havidos até aqui, o governo achou melhor e entendeu que poderia descer até 19,5%. A informação que eu obtive hoje é que a proposta que será apreciada amanhã na Assembleia será justamente a da alíquota de 19,5%. Aí, com a palavra, os senhores deputados estaduais, ok?